Doutora Márcia, você que está acompanhando o Balanço Geral também, vem comigo, chega mais, chega mais, porque agora é o seguinte, a gente vai falar sobre o caso do motorista que teria atropelado lá propositalmente, né, propositadamente, um rapaz durante uma confusão em um bairro de Londrina. As imagens feitas a partir de um outro ângulo mostram a confusão na íntegra e que o motorista avançou com o carro duas vezes na direção da vítima. Emanuel, essas imagens novas aí, vou te falar, hein? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Jasson. Para você e também para a Doutora Márcia, é inacreditável, Jasson, e mostra exatamente os momentos de terror, pessoas gritando, mulheres, jovens que estavam ali na rua, e o comportamento desse motorista que, de posse do carro, transforma o carro numa arma. São mais ou menos um minuto e meio, onde ele vai avançando sobre os jovens, ele atropela tanto de ré quanto de frente, e ele segue fazendo isso. Atropela esse jovem de 21 anos, que ficou ferido, e atropela também outras pessoas que tentam naquele momento intervir. É um momento de fúria desse motorista. De acordo com as informações, esse motorista prestou depoimento à polícia no sábado mesmo. Isso que você está vendo aí aconteceu no sábado à noite, ele por meia-noite mais ou menos, né? Já era domingo, madrugada. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado. De acordo com ele, qual que é a versão desse motorista? De que ele achou que tinha um grupo de agressores vindo contra ele. E ele tentou fugir. Essa é a versão que ele está falando. Por quê? Porque antes dele ir para essa região aí, ele estava com uma moto, que era a moto dele. Esse carro seria o carro da namorada. Aí na moto, passaram algumas pessoas tentando intervir numa discussão que ele teria com a namorada ali. Passaram, xingaram ele quando ele estava na moto. O que ele fez? Saiu da moto, pegou o carro da namorada e fez disso contra os supostos agressores. Essa é a versão do motorista. Fato é que ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado. Responde em liberdade, porque ele se apresentou. Mas ele ainda é investigado pela polícia. Você vê nessas imagens, Jasson Doutora, que a tentativa dele é de fato atropelar. Uma, duas, três vezes, sob os gritos de quem estava nesse bairro de Londrina. É uma situação absurda, viu? Pois é, eu fico imaginando. O povo deve estar louco, viu, Manoelão? Não é possível, né? O povo está louco. O que é isso? Sábado à noite. Uma região nobre de Londrina, hein? A gente fala muito em transformar o carro numa arma. E foi exatamente o que esse motorista fez. Nenhuma nem duas. E aí tinha um policial que atirou pra cima. O policial que viu essa situação. O pessoal estava gritando aí pro homem parar, Jasson. Senão ele não ia parar. E olha que situação, Doutora Marcia. Então, quer dizer, o cara estava de moto, aí pegou o carro que era da namorada e fez tudo isso aí, Doutora. Como é que a polícia vai conduzir esse caso aí, Doutora? Primeira coisa, isso não é um acidente de trânsito. Isso é uma tentativa de homicídio, né? Ele tem uma discussão anterior, aí ele investe, muda de veículo, porque talvez a moto não fosse suficiente, né? Muda de veículo pra nesse veículo usá-lo como sim, como bem o Manoel falou, como arma. Poderia ser pedras, paus ou uma pistola, um revólver, mas ele usou o carro contra isso, o que atinge muito mais pessoas, inclusive, né? O risco é muito maior. Então é uma tentativa de homicídio, né? Tá certo. Doutora, e ele foi liberado, hein? É, quando a pessoa, nós não estamos na situação de flagrância naquele momento, mas ela se apresenta, a gente não faz o autoprisão flagrante neste momento. Isso não quer dizer que na continuidade não possa ser pedido uma prisão preventiva e com outras condições, né? Mas é necessário, nesse momento tecnicamente, correto realmente é ouvi-lo, né? E dali buscar outros elementos de prova e achando que ele é um risco comum ou por outros motivos, é possível até que saia uma prisão preventiva, né? Já, senhor doutor, agora é a palavra dele contra de muitas testemunhas. Então tava esse motorista lá, fez tudo isso, mas o tanto de gente que tava na rua e viu a situação, agora deve também depor contra esse motorista. Quer dizer, a palavra dele é da morada contra muitas testemunhas que estavam lá, né?